Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje nós vamos falar sobre os Mandalorianos. Já está entre nós o terceiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian e esse incrível episódio que, na minha opinião, é um dos melhores episódios da série. Já feitos até o momento, ele traz grandes ligações com o canon de Star Wars que está na TV, nas séries animadas. E eu estou falando de Rebels. Esse episódio traz um grande personagem da série Rebels e agora tudo começa a fazer mais sentido nessa série e no vídeo de hoje eu quero contar um pouco a história dos Mandalorianos pra vocês pra que vocês entendam melhor esse personagem incrível que aparece nesse episódio e quais são as ambições desse personagem, o que pode acontecer a partir de agora na série O Mandaloriano. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Quando o sabre negro apareceu a primeira vez em The Mandalorian, pelas mãos do grande vilão Moff Gideon, os fãs de Star Wars foram à loucura porque esse sabre apareceu na série animada Rebels e esse sabre representa um símbolo de liderança do povo guerreiro que vive no planeta Mandalore. Estou falando dos Mandalorianos, galera. E esse sabre negro pertenceu ao primeiro Mandaloriano a fazer parte da Ordem Jedi. Mas como ele chegou na mão de Moff Gideon? Pra gente entender um pouco melhor isso, eu preciso contar um pouco a história de Mandalore pra vocês. Então, o que é Mandalore? O planeta Mandalore está localizado na Orla Exterior e é um planeta que tem uma cultura de conquistadores, uma cultura de guerreiros. Os Mandalorianos são guerreiros conquistadores e são considerados os guerreiros mais temidos de toda a galáxia do universo Star Wars. São os únicos guerreiros capazes de bater de frente com a Ordem Jedi e também com os Siths. Desde os tempos da Velha República, os Mandalorianos são muito respeitados. E os Mandalorianos e a Ordem Jedi tiveram muitas batalhas, muitas guerras durante a Velha República e essas guerras quase arruinaram o planeta Mandalore. Os Mandalorianos chegaram inclusive a invadir o Templo Jedi. E depois de muito tempo, o Mandalore acabou virando um planeta com um regime pacifista. E Mandalore estava liderado pela duquesa Satine Kryze, que é a irmã da personagem Bukatan Kryze, que aparece na série O Mandaloriano. Durante a Guerra dos Clones, o governo pacifista da duquesa Satine foi contra o movimento Death Watch, que era um movimento liderado pelo Previzla, que é um personagem Mandaloriano muito clássico desse cano de Star Wars. Inclusive na série Rebels, quem interpreta o Previzla é o próprio Jon Favreau, um dos criadores da série O Mandaloriano. E esse movimento Death Watch, os Vigias da Morte, acabou abrindo espaço para a entrada do grande vilão Darth Maul para liderar esse grupo, o que acabou trazendo grandes consequências. E o Darth Maul acabou fundindo os Vigias da Morte com o seu coletivo sombrio. Imagina o quão casca grossa ficou esse grupo de guerreiros. O Darth Maul acabou assassinando a duquesa Satine e ele colocou como ministro o Almec, que era o seu líder como se fosse um fantoche do Darth Maul. E o planeta Mandalor acabou entrando em tempos sombrios que durou até o início da Guerra dos Clones. Com o fim da Guerra dos Clones e após a ativação da Ordem 66, o Império teve a sua ascensão. E o Imperador Palpatine acabou sendo o maior imperador da galáxia. E isso é mostrado na temporada final da série Clone Wars. Na temporada final de The Clone Wars, a ex-aprendiz de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, ela acabou se juntando à irmã da duquesa Satine, que havia sido assassinada. Eu estou falando da Bukatan Kryze. E é ela quem aparece no terceiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian. E junto elas fizeram parte do Cerco de Mandalore, um grande evento do universo de Star Wars. Juntas a Ahsoka Tano e a Bukatan conseguiram derrubar Darth Maul e a sua facção, libertando o Mandalore do controle do Lorde do Crime. Após a Guerra dos Clones, após o Cerco de Mandalore, a Bukatan acabou se tornando a regente de Mandalore. Só que a Bukatan, ela era uma guerreira muito casca-grossa e ela não queria se curvar ao Império de Palpatine de jeito nenhum. Ela queria que os Mandalorianos fossem neutros e que eles pudessem, eles mesmos, governar o seu povo sem a interferência do Império. Foi aí que o Império apoiou o Clã Saxon, liderado por Ger Saxon, na derrubada de Bukatan. E o Império acabou derrubando Bukatan e tendo suas próprias células instaladas em Mandalore. E o Império acabou tornando o grande planeta Mandalore como se fosse uma academia imperial, para a formação de novos guerreiros que lutariam pelo Império Galáctico. E nesse período se criou uma grande guerra civil no planeta Mandalore. E os clãs formados iniciaram uma grande guerra. O clã Ren, que tinha Sabine Ren e a sua mãe Ursa, estavam na frente da batalha. E foi nessa batalha que a Bukatan acabou se destacando demais e se tornando uma grande guerreira e uma grande líder naquele planeta. E eles acabaram conseguindo derrubar o Império de Mandalore. E a Bukatan acabou se tornando a grande guerreira e merecedora do tão almejado símbolo, o Sabre Negro de Mandalore. E agora nós entramos nas partes ainda desconhecidas dessa história. Estou falando do evento chamado O Grande Spurgo, que ele é muito mencionado na primeira temporada de The Mandalorian. E possivelmente foi nesse evento que a Bukatan acabou perdendo seu Sabre Negro. E ele foi parar nas mãos do Império e nas mãos do grande Moff Gideon. E durante esse grande Spurgo, muitos dos Mandalorianos foram mortos. E os que sobreviveram acabaram vivendo nas sombras, como nós vemos na primeira temporada de The Mandalorian. Os Mandalorianos sobreviventes estão no planeta Navarro. E eles eram liderados pela Armeira, que vocês também acompanharam na primeira temporada de The Mandalorian. E é lá que todos os Mandalorianos estão reunidos tentando conseguir o máximo que eles podem do Metal Beskar para tentar trazer de volta os Mandalorianos, como essa classe de guerreiros tão temida na galáxia. Só que na série nós não sabemos como está o planeta Mandalore. Nós não sabemos se ainda o Império está no planeta. E o que nós sabemos agora através da série é que a Bukatan quer de volta o seu Sabre Negro para reivindicar o trono de Mandalore e fazer os Mandalorianos voltarem a ser os velhos e temidos guerreiros da galáxia. E uma outra grande referência nesse terceiro episódio é que nós sabemos que a Sokatano está presente. Ela está viva. E possivelmente o Jinjarin, o nosso Mandaloriano, deve levar o bebê Yoda até a Sokatano. Olha que sensacional, galera. Então a partir de agora a série vai ter muitas emoções. Nós temos também o retorno de Boba Fett, que é um dos Mandalorianos mais casca-grossa que existem no universo de Star Wars. Mas nós já sabemos a partir dos filmes da trilogia Prequel que o Boba Fett nada mais é do que um clone. Um clone do seu pai, Jango Fett, na época das guerras clônicas. E galera, como ficou legal a Bukatan na série. Velho, a personagem em live action ficou muito legal. E o que é mais legal ainda é que quem interpreta a personagem é a mesma atriz que fez a voz dela na série Rebels. E eu estou falando da atriz Kate Sackhoff. Que papel sensacional e que interpretação maravilhosa ela fez nesse terceiro episódio. E agora fica a grande dúvida no ar. Quem será que vai interpretar a Sokatano? Na minha opinião é a Rosary Dawson. Ela vai aparecer como a Sokatano. Eu tenho quase certeza disso. Alguns rumores já começaram a surgir. A própria atriz já deu algumas declarações subentendendo que estaria na série como uma personagem. E agora o bicho vai pegar em Mandalorian. Também tem muitos outros rumores sobre uma possível participação de Luke Skywalker também nessa série. Imagina a galera aparecendo Luke Skywalker nesse período pós-império. Nesse período após a derrubada da segunda estrela da morte. Período onde Luke Skywalker se consolidou como um verdadeiro cavaleiro Jedi. E como será que eles poderiam incluir Luke Skywalker nessa série? Será que seria em CGI? Será que teria algum efeito visual? Mas na minha opinião galera é só pegar o Sebastian Stan. Que tem uma aparência muito parecida com a do Mark Hamill quando era jovem. E colocar uma roupa preta de Jedi nele. Mano, tá aí o Luke Skywalker. Mas agora com vocês galera. Deixa aqui nos comentários tudo o que vocês acharam desse vídeo. E do terceiro episódio de The Mandalorian. E se vocês gostarem desse vídeo eu faço muitos outros vídeos falando sobre a mitologia. Sobre as características e curiosidades de outros personagens dessa série. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima pessoal.